Programa Fé em Ação Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas Ótica e Joalheria Merigo Amparo Clínica Veterinária Posto Diamante Grupo Restaura Céu Assistência Técnica e Acessórios E Super Pizza Uma boa noite a todos Paz esteja convosco Amém? É uma noite muito especial Nós estamos nessa noite A levar uma palavra De conforto nesses momentos tão difíceis Que a humanidade está passando No modo geral Seja na área sentimental Na área familiar Na área Até No meio financeiro Estão passando muita dificuldade Mas Jesus tem uma palavra Nessa noite para cada um de nós Nessa noite Ele está chamando Ao encontro dele Para que nós possamos Ter um entendimento A sabedoria Que além da sabedoria humana Que é Em Mateus capítulo 11 Versículo 28 Diz assim Vinde a mim Vinde a mim todos Que estáis cansados Sobrecarregado Eu vos aliviarei Então nessa noite Tem uma palavra Que Jesus Ele Por si só Ele chama nós A ter Um conhecimento Que jamais O entendimento humano Vai ter Que é Chamando nós Para ter Uma 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 Harmonia Uma Entendimento Uma sabedoria Além Do entendimento humano Que é Ele chama Para si próprio Para que nós Possamos Ter A sabedoria De nós Caminhar Firme Ter um Entendimento Sobrenatural Para que Nos momentos Difícil Como hoje Como está O Tempo Vindoro Que está Para vir Dias muito Difícil Mas ele chama Além disso Ele diz Tomai Sobre vós O meu julgo Aprendei de mim Porque Eu sou manso Humilde de coração Achareis descanso Para a vossa alma Quer dizer Jesus está chamando Para si próprio Porque ele É humilde O ser humano Ele Ele Não tem Uma harmonia Própria Para se livrar Das afrontas Da atualidade No dia de hoje Então Jesus está Chamando para si Porque ele tem A mansidão Ele tem a tranquilidade Ele tem a sabedoria Ele tem um amor Especial Que o ser humano Não tem O amor que ele tem Ele vai além Do limite Do ser humano Porque Jesus Ele é um ser Sobrenatural Ele não tem pecado Ele não tem dúvida Ele não tem rancor No seu coração O ser humano Ele tem tudo isso Ele tem rancor Ele tem vaidade Mas Jesus está chamando Esses dias Esses dias tão difícil Trabalha Trabalha O ganho Não é suficiente Mas Jesus está trazendo Para nós Nessa noite Uma tranquilidade Para nós passar Esses dias difíceis Para dar descanso Para nossa alma Tem muitas pessoas Hoje Que podem estar Nos ouvindo Ouvindo Tem muito dinheiro Mas ela não tem Tranquilidade Ela não tem paz Dentro da sua casa O amor de Jesus Faz nós Refletir Do amor Que ele tem Por nós Ele morreu na cruz Para nós salvar Ele deu sua vida Derramou seu sangue Por nós Todos nós temos Que ter consciência Que nenhum amigo Nenhum pai Nenhuma mãe Pode fazer O que Jesus fez Por nós Jesus Ele está disposto A fazer aquilo Que nós Não temos condições Ele vai além ainda Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Nenhuma pessoa Tem para nós Oferecer algo Tão especial Como Jesus Tudo o que Ele oferece Para nós É para nós Dar a paz O conforto Da nossa alma Hoje nós Podemos ver Os pais Com muita dificuldade Com seus filhos Ou a esposa Não está dando certo Com o marido Ou o marido Não está dando certo Com a esposa Porque ele não para Para pensar Não para Para falar com Deus E Deus está chamando Esses dias tão difíceis Para conversar com ele Mas como que eu vou Conversar com ele Converse como você fala Converse com o teu pai Com a tua mãe Converse como Tu fala com o teu amigo É Colocar as tuas As tuas necessidades Na presença de Deus É E Jesus está dizendo Vinde a mim Porque É a fonte da segurança Ele é a nossa Ele é a água Ele é o pão vivo Que é de ser do céu Então não temos Como nós duvidar O que Deus tem para nós Tem muitas pessoas Hoje que trabalham Trabalham de sol a sol Trabalham na fábrica Tem uma empresa Ela é bem sucedida Mas ela não tem paz no lar O que está precisando? Ela está precisando Voltar a Jesus Muitos irmãos Muitos irmãos vão te deixar De ir na casa de Deus Estão passando por tribulação Volte para a casa de Deus É ali que a casa Para nós O nosso sustento É a nossa alma A nossa alma necessita A nossa alma necessita De refugia Necessita de uma paz De uma harmonia Para que nós possamos Viver essa vida Que está tão difícil Nós lutar Com a nossa própria força A nossa força se esgota O nosso ânimo Desaparece Mas quando nós Buscamos de Jesus Que Ele diz Vinde a mim Porque Ele tem algo Especial para nós Algo que é sobrenatural Algo que nem um pai Nem uma mãe Nem um ser humano Tem para oferecer É Então Jesus está chamando Nessa noite Nós podemos Temos que confiar É Confiar que nós Não estamos sozinhos Além daquele que está Perto de você Ou seja O teu esposo A tua esposa Os teus filhos O teu pai Vós Estão juntos Mas Tem algo mais Para a nossa alma Ter felicidade Muitas pessoas Hoje Estão fazendo muitos negócios Ganhando muito dinheiro Mas quanto mais ganha Mais quer Ela não tem paz Ela não tem segurança Por quê? Falta água para essa alma A alma está triste Está abatida Está desanimada Mais que ela vê As coisas andarem Mas ela quer mais Então nós temos que parar Buscar a Deus Deus está contemplando Todo aquele que busca Ele vai encontrar Então A força vem do Senhor Jesus O homem pode dizer assim A Bíblia foi escrita por mão do homem? Sim Mas foi mais de 40 pessoas Que escreveram a Bíblia Em diferentes pontos do mundo E toda a Bíblia entrou em concordância Porque o Espírito Santo de Deus Agiu E assim nós Colocamos a nossa vida Perante Deus E Deus vai agir De acordo com a necessidade nossa Ele vai trabalhar E nós vamos ficar surpresos Porque Jesus Ele toma o nosso peso O nosso fardo é pesado Mas o fardo de Jesus é leve Amém? Então temos certeza Que nessa noite Você Seja Seja Uma pessoa mais velha Uma criança Nós temos certeza Que tem solução Pessoas que estão depressivas Pessoas que estão doentes Pessoas que estão desanimadas Pessoas que não estão dando certo Sendo frustrado Os seus planos Os seus projetos Saiba que Jesus Ele organiza tudo isso Além do nosso entendimento O pardo é o homem mais sábio Da face da terra Mas ela não tem o conhecimento Como Deus tem O conhecimento necessário Para nossas vidas Assim Nós cremos Que a palavra de Deus É a solução Para todas As dificuldades Do ser humano Então Vinde a mim Todos que estão cansados Para que Tenha descanso Na sua alma E isso foi o convite De Jesus Através Do escritor Mateus Mas isso aí Foi a palavra Do Espírito Santo Para nossas vidas No dia de hoje Amém? Então essa é a palavra Nessa noite É um convite Venha Até Jesus E saiba que Ele é a solução Para nossas vidas No dia de hoje Programa Fé em Ação Oferecimento Emplacar Fábrica de placas Ótica E joalheria Merigo Amparo Clínica Veterinária Posto Diamante Grupo Restaura Céu Assistência Técnica E acessórios E Super Pizza Quando o seu pet Precisar de uma clínica Veterinária Completa É da Amparo Que você deve lembrar Consultas Diagnóstico por imagem Clínica geral Cirurgias Internamento Vacinação Hotel e recriação Estética animal E pet shop Dos cuidados do dia a dia Até os momentos Mais delicados Tudo está na Amparo Clínica Veterinária Rua São Luís Próximo a 9 FM Fone Watts 99121 9833 Tudo o que o seu celular Precisa Está na Restauracel A melhor loja De assistência técnica E acessórios De pinhalzinho E região Concertos de celulares Com peças de qualidade E garantia Troca de tela Reparos em placas E manutenções em geral Oferecemos uma ampla Variedade Em capinhas E películas Também celulares Novos E seminovos Com garantia RestauraCel Avenida Porto Alegre No centro de pinhalzinho Através do olhar Aprendemos a sentir o mundo Olhar de admiração Olhar de responsabilidade Olhar de segurança É para cuidar Da saúde Do seu olhar Que a ótica Merigo Oferece As lentes Mais avançadas Do mercado Lentes respeitadas Pelos oftalmologistas E com resultados únicos Além disso Garantimos a adaptação Perfeita Ótica Merigo Somos especialistas Em lentes Varilux E a serviço Da sua visão Você chega do trabalho E bate aquela fome Então não perca tempo Baixe agora mesmo O aplicativo Amo Ofertas E faça o seu pedido Na Super Pizza Aproveite os melhores Descontos da região Na Super Pizza De Pinhalzinho Você irá se surpreender Você irá se surpreender Com o preço E a qualidade Super Pizza Bairro Santo Antônio Pinhalzinho Com a Super É Pizza Todo dia Você quer qualidade E rendimento Para o seu veículo Então abasteça No Posto Diamante De Pinhalzinho Combustíveis Da qualidade Shell Que proporcionam Mais rendimento Você abastece E aproveita Para desfrutar De um ambiente Agradável No Posto Diamante Tem loja De conveniência Completa Com lanches Porções E bebidas E atendimento Que você merece E procura No Posto Diamante É assim Qualidade para você E para o seu veículo Emplacar placas automotivas Inovação E serviço De qualidade Nosso trabalho É com materiais Homologados Pelo Inmetro Profissionais capacitados Pelo Detran E a confecção Da placa É feita na hora Emplacar placas Nós estamos voltando Novamente Para orar Pedir a Deus Que Deus venha Abrir o nosso entendimento Nesses dias difíceis Em todas Seja lá no apartamento Mais luxuoso Ou seja lá Numa casa mais simples Saiba que Deus Pode te abençoar Mas o que eu tenho que fazer Eu tenho que Colocar a minha vida Nas mãos de Deus E saber que Ele existe E a fé Faz mover A montanha A montanha de problema Então nessa noite Nós vamos orar Buscar a Deus Que Deus venha Nos confortar Nesses dias difíceis Senhor meu Deus Poderoso Pai Nessa noite Pai Nós pedimos Que o Senhor Venha Senhor Abençoar Com teu poder Meu Pai A vida de cada um Senhor meu Deus Lá Senhor Dentro do apartamento Senhor que Tem muito luxo Senhor Tem tudo que ela Necessita Mas falta algo Lá dentro Pai A união A paz O conforto da alma Pai Pessoas abatidas Tristes Desanimadas Pessoas depressivas Pai Lá dentro dessa casa Dentro desse apartamento Meu Deus Visita toda a cidade De Pinhalzinho Nessa noite Aonde for ouvido Aonde for meu Pai Ah meu Deus Essa Cultura Essa noite Pai Através Meu Pai querido Desse jornal Meu Deus Que o Senhor Venha abençoar A senhora Essa casa Abençoar lá no hospital Abençoar meu Pai Lá na fábrica O dono da empresa Pai O dono do jornal Meu Deus Aqui nós pedimos A tua benção Pai Que o Senhor Venha prosperar Em todas as áreas Quando nós pedimos Prosperidade Pai Não é só dinheiro É a paz É a alegria É o conforto Pai É a união Oh meu Deus A força para viver Senhor Nós pedimos Nessa noite Pai Que o Senhor Venha abençoar Essa pessoa Que está desanimada A levanta Pai Essa pessoa Que está caída A levanta Essa pessoa Meu Deus Que está desanimada Seus planos Estão dando certo Senhor Oh meu Deus Esse pai Essa mãe Que está Meu Pai Preocupado Com os teus filhos Que estão Meu Pai Nos vício Meu Deus Anima Senhor E que venha Senhor Dar a solução Certa Para que essa pessoa Esse jovem Venha se animar Se fortalecer E meu Pai Andar Meu Pai Para frente Os seus projetos Senhor Seja Senhor Abençoar por ti E tudo Venha Senhor Alinhar Meu Pai As portas Venham se abrir Meu Pai Em nome de Jesus Nós pedimos E já te agradecemos Pai Pela sua bondade E pela sua misericórdia E pela sua paz Em nome de Jesus Amém Programa Fé em Ação Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas Ótica E Joalheria Merigo Amparo Clínica Veterinária Posto Diamante Grupo Restaura Céu Assistência Técnica E Acessórios E Super Pizza Técnica Técnica E acessórios Técnica 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 Obrigado.